Um, dois, três, e novinha é esse, e novinha é esse Ai, eu tô passando mal, eu tô passando mal Olha, eu quero você, você quer me ver? Adoro teu jeito de sapequinha E novinha da bunda grande, a jota pequeninha Novinha da bunda grande, sapequinha Novinha da bunda grande, a jota pequeninha Novinha da bunda grande, tu morreu, olha só Quero, quero brincar com uma jota pequena Quero brincar com uma jota pequena Bem novinha, bem novinha, dá-se chupa, dê-me a peba Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Pira com a cê tá chata, cê tá chata Não para, bagulho Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Pira com a cê tá chata, cê tá chata Não para, bagulho Um, dois, três E novinha é esse, hein E novinha é esse Ai, eu tô passando mal Passou passando mal Bem, olha eu quero você Você quer me ver, eu adoro teu jeito Diz a pequinha E novinha da bunda grande A jota pequinha Novinha da bunda grande Nossa pequinha Novinha da bunda grande A jota pequenininha Novinha da bunda grande Do morel, olha só Quero brincar com uma chota pequena Bem novinha, bem novinha Daspreche o mano na terra Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Piroco, cê tá chata, cê tá chata Não para Agora Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Piroco, cê tá chata, cê tá chata Não para Agora Tchau, tchau.